E olha, sem perder tempo, direta a notícia, quem precisa ter acesso ao serviço da SMTT e do Corpo de Bombeiros Militar já pode agendar o atendimento para as centrais já de Maceió. Quem vai trazer essas informações ao vivo é o nosso querido repórter Neto Mota. Neto, boa notícia, nos atualize. Boa notícia sim, Wilson. Essa retomada faz parte da retomada gradual anunciada aí pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e pelo Corpo de Bombeiros. Os atendimentos para os postos da central já terão que ser remarcados, na verdade, agendados por este e-mail agendamento.ceplag.al.gov Porque os órgãos informaram que tem que retomar de maneira gradual ainda por conta da primeira interrupção que aconteceu na primeira onda, entre aspas, da Covid-19 aqui em Alagoas. Só repetindo que os atendimentos da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e do Corpo de Bombeiros serão retomados de maneira presencial nos postos de UJÁ e para isso as pessoas precisam marcar esses atendimentos presenciais no agendamento.ceplag.al.gov.br. Eu volto com você, Wilson.